Música Uma cartilha gratuita online sobre como evitar e combater o coronavírus no emprego doméstico. Essa é a proposta deste instituto aqui do Rio de Janeiro, que traz diferentes orientações neste período de quarentena. Lá o empregador, como a diarista, vai encontrar documentos, como por exemplo, o empregador quer antecipar as férias, quer dar uma licença para posterior compensação, seja em feriados, seja em banco de horas. Tudo que eles precisarem vai ter lá. Um outro exemplo de documento, você tem um cuidador de idoso e quer fazer uma declaração para que ela possa ir e vir ao trabalho. Seja o cuidador, seja até uma diarista que tenha a função de cuidadora de idoso. Outra recomendação é não demitir empregadas desse ramo a partir de 60 anos por causa da Covid-19. Porque você está protegendo a sua família e ao trabalhador doméstico, evitando também que se ela pegar o vírus, ela tenha até um óbito. É um momento de compreensão, de solidariedade e de diálogo. Tem que ser feito de tal maneira que nenhum dos lados sejam prejudicados. E o mais importante, não demita a empregada. Nesse momento todos precisamos estar juntos e demitir a empregada seria o caos nesse momento. Wellington Andrade, para a Rede Vida de Televisão. Tchau, tchau.